Teste do projetor som X100 para a Gisele. Teste no cabo de vídeo com a luz acesa. Teste agora com a luz apagada. Controle. Teste no cabo de vídeo com a luz acesa. Teste no cabo de vídeo com a luz acesa. Teste no cabo de vídeo com a luz acesa. Projetor em ótimo estado.